Música Turistas de quatro nacionalidades vão ter dispensa de visto para entrarem no Brasil entre 1º de junho e 18 de setembro de 2016. A dispensa vale para turistas da Austrália, do Canadá, Estados Unidos e Japão, que venham ao país exclusivamente com fins de turismo, com estadia máxima de 90 dias. Nos meses de agosto e setembro do ano que vem, vão ser realizados os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. De Brasília, João Pedro Neto.